O Alerjo Debate está de volta e discute as mudanças climáticas e urbanismo. Professora Gisele, de acordo com as previsões de organismos internacionais, até 2050, dois terços da população viverão em cidades. As principais capitais brasileiras são verdadeiras selvas de pedra, como a gente costuma falar. Muito prédio, asfalto, calçamento de cimento e pouco ou quase nenhuma área urbanizada. Como é possível adequar o que já existe hoje com as novas metodologias para que a gente possa minimizar os efeitos do calor e ter um pouco mais de qualidade de vida? Primeiramente, pensando em construções sustentáveis e planejamento ambiental urbano. O planejamento ambiental urbano seria o primeiro passo, vamos dizer assim, que seria realmente colocar áreas verdes dentro da cidade. Tanto áreas de parque, áreas livres e de parque que funcionem tanto como área de redução desse impacto, quanto áreas realmente que funcionem como áreas de lazer mesmo, de melhoria da qualidade de vida da população. A arborização urbana também é bastante importante. Só para você ter uma dimensão, o Brasil não... A maioria das cidades metrópoles brasileiras não chega nem no mínimo exigido, recomendado pelas organizações das Nações Unidas. Então, a gente, pelo contrário, a gente tira, a gente desmata para poder urbanizar, a gente desmata totalmente e não prevê nenhuma arborização para os novos bairros. Então, essa parte específica do planejamento urbano é essencial, principalmente o planejamento urbano ambiental, com essa pegada sustentável ligada diretamente à drenagem, às áreas menos compactadas. E a construção civil diretamente pode interferir nessa melhoria do meio ambiente. Hoje, por exemplo, a construção civil brasileira tem um desperdício de cerca de 30%, o que é muito alto, é bastante alto em comparação a construções mais modernas. E pensar em prédios que tenham, desde a concepção, o ideário sustentável é bastante importante. Tanto para a qualidade de vida do morador, que vai ter melhorias, por exemplo, com relação à insolação, à ventilação, etc. Quanto para a melhoria urbana, por exemplo, uma edificação que reflete diretamente no passeio, na calçada, um calçamento que vai fazer diferença na temperatura do próprio ambiente, as aberturas da fachada. Hoje a gente vê, por exemplo, até por questões de segurança, que as fachadas são cegas, e a fachada cega é a fachada com menos aberturas. Ela impacta tanto o urbanismo, o local onde está inserida a edificação, quanto impacta diretamente também na qualidade dessas edificações. Então, você prevê planejamentos que tenham áreas maiores para circulação de vento, áreas maiores para que as pessoas possam utilizar esses espaços verdes, também como áreas de qualidade social e ambiental da cidade. E prever construções que valorizem o meio ambiente é bastante importante. Outro problema gravíssimo brasileiro é a verticalização dessas grandes cidades. O nosso território é bastante caro. O nosso terreno, apesar de a gente ter um vasto território, as áreas urbanizadas são poucas, mediante a quantidade de pessoas que moram nas regiões metropolitanas e até nas cidades menores. Então, o custo imobiliário é bastante alto para a maioria dos brasileiros. Então, os terrenos estão normalmente bastante reduzidos e ocupados quase que 100%. As legislações são bastante permissivas também da ocupação desses territórios. Então, essa organização mais direcionada para as questões ambientais do território é bastante importante para a melhor qualidade das nossas cidades, que vão realmente crescer absurdamente nos próximos anos. Nós já sofremos um impacto enorme, principalmente na década de 80 para cá, praticamente sem planejamento nenhum. E hoje a gente corre atrás das consequências. Hoje a gente corre atrás de projetos e programas que reduzam esses problemas ambientais. Professor, além desses exemplos que a gente citou, que a professora Gisele citou, a gente também tem aí opções. Carros elétricos, equipamentos de energia solar, usinas eólicas, mas tudo é muito caro. O senhor acredita que o Brasil vai demorar muito a adotar essas práticas, porque carro elétrico no Brasil custa mais de 100 mil reais? Acabou de ser renovado agora os impostos de importação para carros elétricos, por exemplo, em função de pressões da indústria automobilística brasileira, de protecionismo. Veja, essas questões, eu acho que nós devemos comparar de uma maneira muito sem qualquer advertência, o carro elétrico com as fontes de energia alternativa de baixo carbono, como o solar, por exemplo, ou a eólica. O carro elétrico é uma situação interessante. Me liga em que, bom, ele evita, claro, a queima de combustível fóssil, e há uma porcentagem razoável dos transportes no Brasil, no mundo, de 14%, mais ou menos, seriam as emissões decorrentes dos transportes. Mas o carro elétrico não é uma solução. O carro elétrico pode, de alguma maneira, ter algum efeito coadjuvante nessas políticas, mas não é, claramente, a solução é o transporte público, coletivo, de qualidade, eletrificado. Então, essa é a grande questão. Nós estamos passando, achando que o carro elétrico pode ser uma solução muito mais importante do que de fato ela é, porque o carro elétrico, na verdade, ele é uma alternativa que implica uma enorme quantidade de mineração, de lítio, de potássio, principalmente pelas baterias, e essa transferência da frota de combustível, de queima de combustível para a frota elétrica vai implicar uma quantidade gigantesca de mineração, um neoestrativismo, cobalto, por exemplo, lítio, níquel, as terras raras, etc., tudo isso para essas novas tecnologias, que vão ser exploradas a partir da matriz energética anterior e, portanto, vão implicar um enorme aumento das emissões de gás de efeito estufa exatamente para a mineração desses materiais que são requisitados para essas novas tecnologias. Então, na verdade, a questão não é passar para o carro elétrico, a questão é realmente passar para uma outra concepção de transporte, e essa outra concepção de transporte é uma concepção de transporte eletrificado pública, de boa qualidade. O Brasil é extremamente ruim nesse aspecto, ele é extremamente ruim, o nosso transporte ferroviário não apenas não avançou, mas como regrediu, faço o exemplo, por exemplo, da relação São Paulo-Campinas, que era uma das duas grandes cidades maiores do Brasil, e quando eu comecei a estudar em Campinas, nos anos 70, havia um trem, e hoje não existe mais, por exemplo. Então, houve uma enorme lobby da indústria automobilística para desmontar completamente o transporte ferroviário para passageiros, não era para carga, mas para passageiros, que só implicou em prejuízo para o Brasil. O curioso é que nos anos 40, 50, 60, existia bonde elétrico, ônibus elétricos, e aí foi se transformando usando os ônibus a diesel, né, professora? E transformou a cidade nisso daí, nesse caos que é... Inclusive a indústria automobilística também, o lobby foi muito grande para a troca da mobilidade pública para a mobilidade privada, né, particular. Cada uma pessoa dirige um carro numa rua estreita, sem planejamento nem para o ônibus, quanto mais para o carro. E isso que o Luiz Marques salientou é bastante importante. A gente tem que tomar muito cuidado com essas novas tecnologias e ter sempre uma visão crítica sobre o que está sendo colocado como resolução, né, como solução, porque às vezes o problema é muito mais amplo do que a troca tecnológica, né? Então, nesse caso, por exemplo, do carro elétrico, o problema está muito mais ligado à mobilidade do que ao automóvel, propriamente dito. O que a gente deveria evitar realmente é as cidades feitas para o automóvel privado, né, para o automóvel individual. E o carro elétrico seria talvez uma vírgula aí de todos os problemas que podem ser reduzidos. E as políticas públicas, elas são muito importantes para isso. Dá um exemplo, por exemplo, da energia solar. Há alguns anos atrás, a energia solar foi incentivada para ser colocada, inclusive, em casas particulares, tendo uma redução na conta de luz. E um lobby muito grande está fazendo com que essas reduções sejam impactadas nesse ano agora de 2023, né, e provavelmente para os anos seguintes, onde as pessoas estão deixando de, mesmo quem tem condição financeira para colocar a energia solar, está deixando de colocar. E aí a gente pensa também na questão da produção das placas solares. O que se faz depois com essas placas solares? Como é que é a produção dessas placas solares? É claro que a tecnologia tem um tempo, né? Então, ela tem um tempo aí de desenvolvimento que, provavelmente, nos próximos anos, pode ser que essas placas sejam reduzidas, pode ser que esse reúso seja mais desenvolvido, etc. Mas não são só as tecnologias que vão trazer melhorias efetivas. Justamente esse repensar essa qualidade de vida, repensar essa forma de consumo, repensar a nossa forma de habitar realmente, né, até que ponto que a gente quer metrópoles. A maioria das políticas públicas brasileiras foram voltadas para a construção de metrópoles. Até que ponto que a metrópole já não é um problema por si só, né? Você aglomerar muitas pessoas num ambiente único, numa cidade única, até que ponto que isso já não traz um problema ambiental, né? Até para a chegada de alimentos, né, nessas regiões, que você dificilmente consegue produzir próximo dessas regiões metropolitanas, até por conta do custo alto da terra. Então, são problemas muito mais intrínsecos, muito maiores, que a gente não pode colocar na conta, vamos dizer assim, desse desenvolvimento de novas tecnologias. O próprio protocolo de Kyoto virava muito essa discussão para que as coisas iriam ser, vamos dizer assim, sanadas, com as novas tecnologias que iriam ser criadas. E não é o que está acontecendo, muito pelo contrário. Essas tecnologias, elas podem reduzir, mas elas não serão problemas. Então, realmente, é um repensar, é um paradigma, realmente, com relação às nossas formas de perceber o mundo, né, e de vivenciar esse ambiente que querendo ou não está sendo tão prejudicado por nós mesmos. Professor, na avaliação da WWF, Brasil e México, os dois países mais ricos da América Latina, têm metas indesejáveis para o enfrentamento às mudanças climáticas, em contraposição à Costa Rica e à Colômbia. É até uma situação quase que inimaginável, né? Um país como o Brasil, que tem tantas leis, tantas leis severas, enfim, a gente imaginar que aconteça isso. É, não só as metas não são. Houve, com a administração Bolsonaro, houve uma regressão muito grande, né, aquilo que se chamava uma pedalada ambiental, ou seja, na verdade, ele criou uma programação de diminuição das metas, mas baseada, na verdade, em cálculos errados. E não é tanto esse o problema, o problema é que as metas não são executadas. O Brasil, na verdade, fez, em 2015, né, ele se propôs, por exemplo, a reflorestar 120 mil quilômetros quadrados, né, 12 milhões de hectares. E, na verdade, isso não foi feito, né, até 2030, nós estamos em 2023, nada disso foi feito substancialmente. E, inclusive, de uma maneira, com bastante má fé, considerando certas restaurações espontâneas de pastagens degradadas que depois voltaram a ser vegetação florestal secundária, contabilizando essa restauração como se fosse uma restauração de política pública. Na verdade, não, não se trata disso. Então, há também má fé nesse aspecto. Então, basicamente, o Brasil tem até uma legislação relativamente não atrasada, eu não diria avançada, mas não teria atrasado na comparação com outros países. Só que ela não é cumprida, né, ela não é cumprida. Então, você tem, por exemplo, no caso do Estado de São Paulo, por exemplo, déficit em relação à reserva legal. No Estado de São Paulo, você tem que ter 20% da sua fazenda preservada, né, com a vegetação nativa que ela tinha originalmente. E há um déficit gigantesco em relação a isso, e esse déficit está concentrado nas grandes propriedades. E por que nas grandes propriedades? Porque as grandes propriedades são exatamente propriedades de pessoas que têm muito dinheiro e que, portanto, podem, de alguma maneira, podem se proteger, digamos assim, da proteção, da execução da lei, né? Seja através de lobbies no Congresso, na Assembleia Legislativa, seja através de qualquer, quaisquer outros procedimentos que sejam procedimentos ilícitos, né, corrupção, suborno, etc. Então, você tem, na verdade, um ponto muito fraco, um ponto muito debilitado, muito vulnerável no Brasil, que é a incapacidade de fazer valer a lei. A lei serve para os pobres, não sei se assim. É isso. Professora Gisele, de acordo com a Unicef, né, as mudanças climáticas são uma ameaça direta à capacidade de crianças e adolescentes de sobreviverem, crescerem e prosperarem, né? Elas são muito afetadas por isso e são as menos culpadas nisso tudo, né? É, com certeza são as menos culpadas as que vão levar às piores consequências, né? Querendo ou não, as crianças, elas são mais vulneráveis, tanto as crianças quanto os idosos, são mais vulneráveis às alterações climáticas, principalmente as alterações com relação à temperatura. E também esse dado, ele leva em consideração as mortes por conta de riscos de desastres, né? Então, tempestades, furacões, terremotos, etc., que podem vir a causar danos à sociedade de forma geral, vai impactar com certeza mais as crianças. E a gente, há um tempo atrás, colocava a conta, vamos dizer assim, né, nas futuras gerações de que poderiam mudar o mundo, mas infelizmente essas gerações que hoje são adultas estão contribuindo ainda mais para essa degradação planetária. Mas, nesse ponto, eu ainda continuo sendo um pouquinho poliana, no sentido de acreditar que talvez essas pessoas que estão sendo impactadas diretamente façam alguma coisa diferente do que as últimas gerações fizeram, para que realmente a gente tenha um futuro um pouquinho mais amenizado no âmbito ambiental. Mas, realmente, assim, vendo o que hoje o professor Luiz comentou com relação ao assinado do Brasil na ONU, né, os objetivos do desenvolvimento sustentável de 2015, apesar do Brasil, como você disse, ter se comprometido menos do que a maioria dos países, países, mesmo mais pobres do que o Brasil da América Latina, a gente não cumpriu praticamente nada. Esse ano foi feito um relatório verificando até que ponto que as cidades brasileiras estão cumprindo com as metas do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável da ONU, e praticamente nenhuma cidade está chegando a mais do que 30% de metas cumpridas, e o Brasil não chega nem a 10%. Então, assim, a gente ainda está muito aquém, muito aquém, do que poderia fazer, realmente, de melhorias para contribuir para um mundo melhor, justamente para essas novas gerações que estão sofrendo essas consequências sem realmente ter culpa absolutamente nenhuma do que foi feito até agora, né? Professor, a COP28 vai acontecer em Dubai no mês que vem, né? E podemos dizer que há um sopro de esperança para o clima global? Eu gostaria dessa opinião sua e também da professora Gisele. Olha, eu tenho um sopro de esperança em relação à COP30, que ocorrerá em 2025, em Belém do Pará, mas não em relação à COP28. Veja, a COP28 é feita num país que é uma das capitais do petróleo no mundo, 30% do PIB dos Emirados Árabes Unidos provém exatamente da situação de petróleo, e a COP é presidida pelo CEO, né, pelo diretor-geral da Adnork, que é a Abu Dhabi National Oil Company, né, a sociedade petrobrástica, digamos assim, dos Emirados Árabes Unidos. Então, colocaram a raposa para tomar conta dos galinhas, certo? E é muito impactante o fato de que a OPEP, né, os países produtores de petróleo, vai ter um pavilhão dentro da COP28, que é, assim, quase que um escárnio, né, em relação, exatamente, você faz uma reunião para tratar, exatamente, da diminuição das demissões de grado de estufa, e você convida para presidi-la a pessoa que é a responsável primeiro por essas demissões. Então, claro que a COP28 virou uma farsa completa, desde, veja, desde a COP, as COP têm ficado dessa maneira, há muito tempo, já em 2018, a COP24, foi feita na Polônia, e ela era patrocinada pela maior indústria de carvão da Polônia, né, e coisas do gênero, se pegar a última COP, a COP que ocorreu, a COP27 que ocorreu no Egito, a delegação do Marrocos era composta pelo diretor da British Petroleum. Então, é claro que, é evidente que a COP foi sequestrada, né, pelos grandes grupos corporativos que fazem o que é necessário que se faça para que não haja progresso nenhum. E isso vai ser, a meu ver, coroado nessa COP28. Na COP30, talvez nós tenhamos uma mobilização social na Amazônia, etc., etc., que pode, efetivamente, não a COP em si, mas uma mobilização social, uma capacidade de, de alguma maneira, comunicar a emergência climática para a sociedade, que essa, sim, pode ter um efeito mais importante do que as negociações, são completamente sequestrados por um sistema e que todo mundo vai lá para perder o menos possível e fazer com que o outro, de alguma maneira, se comprometa sem que ele se comprometa. Professora Gisele, rapidamente, rapidamente, porque o nosso tempo está estourando, então, nossa esperança está na COP30 mesmo aqui no Brasil, né? É, eu concordo plenamente com o professor Luiz. Infelizmente, as últimas COPs têm sido uma decepção para a maioria dos ambientalistas, urbanistas, historiadores da área, todos os engenheiros ambientais. Infelizmente, as COPs estão sendo bastante ocupadas por lobistas mesmo da área de combustíveis fósseis, de forma geral, e talvez a Amazônia, por ser um símbolo não só nacional, mas um símbolo realmente mundial, possa ter esse efeito realmente social e de impacto. Eu fico pensando assim, se a COP 2030 fosse hoje na Amazônia, com essa seca que está acontecendo na Amazônia, o quanto que isso não impactaria realmente o mundo, né? De ter essa visão de, querendo ou não, o que é considerado aí talvez o berço da... O berço não, né? Talvez a continuidade do ambientalismo no mundo, do jeito que está, né? Então, eu acredito também que talvez a COP 2030 possa fazer uma diferença, mas a 27, infelizmente, não fez, a 28 provavelmente não vai fazer, e talvez as pessoas tenham que tentar realmente retomar esse lugar de discussão, talvez evitando determinados patrocinadores para as COPs, evitando países que são realmente países produtores, grandes produtores de petróleo, etc., de serem anfitriões de uma conferência que é tão importante no âmbito ambiental, né? Olha, infelizmente, o nosso tempo terminou e quero agradecer a presença do senhor, professor Luiz Marques. Eu que agradeço pelo convite e conte comigo sempre em outras oportunidades. Também quero agradecer a participação da arquiteta e urbanista Gisele Barbosa. Eu que agradeço também. Podem contar comigo aí numa próxima. Tema difícil, mas que a gente precisa abordar, né? Não tem jeito. Lembrando que você pode assistir a nossa programação pelo nosso site e nossas redes sociais. Até o próximo programa. TV Alerje, o canal do povo.